Opa! Seu rosto não traz mais aquela tristeza Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Mas se você quiser voltar Amor demais tenho pra dar Pois minha vida sem você Não é fácil de viver Não, 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 não Não é fácil de viver Não, 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 não Não é fácil de viver Voltei amor Pra dizer que ainda te amo Pra dizer que ainda te quero Te quero Opa! Ai Parece está tudo beleza Seu rosto não traz mais aquela tristeza Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Mas se você quiser voltar Amor demais tenho pra dar Pois minha vida sem você Não é fácil de viver Não, 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 não Não é fácil de viver Não, não, não Não é fácil de viver Que bom! 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 Você, amor, 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 você, amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau 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 Tchau